Qualidade e durabilidade para a sua obra é com MediSolda Prémoldados. Elaboração de projetos com o melhor acabamento e acompanhamento de profissionais. Fabricação de pré-moldadas em até quatro pavimentos e barracões. Experiência, agilidade, segurança e a certeza de um bom negócio. MediSolda Prémoldados. Confiança se conquista com trabalho. Na rua Santa Catarina 671, bairro IP, em Medianeira. Fone 45-3240-2580.